Eu vi o Facebook, eu vi o Facebook aqui, eu vi o Facebook aí do A8, o Facebook deste programa do Cidade Alerta Sergipe, coloca aqui nessa tela aqui, nessa tela aqui, aí sim, aí eu pensei que era bonito, era menino, era mulher, não era eu não. Aí você tem aqui as mensagens que estão sendo mandadas agora, mande para o Facebook, através do A8, a8.com.br, para o programa Cidade Alerta Sergipe, ao vivo, transmitido agora, você já vê então as primeiras mensagens de hoje, de hoje, é só mandar aqui para Riozinho, cheirozinho, fofinho da manhã.